das vossas limitações. Ah, e é claro que também conta para valorizar a nota. Ah, eu não sei se vou conseguir. Não é correto? Bom, vamos começar então por aquecer. Deitem-se de barriga para cima. Fechem os olhos. E... tentem esquecer o mundo lá fora. Tentem... Esquecer o caminho que fizeram até à escola. Bem, hoje vamos treinar a vossa capacidade de improvisação. Como sabem, o improviso é uma das características principais de um ator, de um dançarino, de um artista. Por isso, eu trouxe uma música e vocês vão dançá-la individualmente. Estou feita. Tenho calma. Sou péssima no improviso. Ai, tenho calma. Agora és péssima. Tu tens a deixar fluir na música. Já, se fizeres isso, corre tudo bem. Não se preocupem se as coisas não ocorrerem na perfeição. Isto é um improviso. Eu vou ter isso em conta. Tá? Descontraem. Porque eu quero ver o que é que vocês me vão ensinar hoje. Vá-se a ver. Para lá. Bem, eu não vou ficar aqui mais tempo. A pessoa já não deve vir e tem coisas para fazer. É, eu também. Se calhar vou para a sala de convívio. Eu também vou para a sala de convívio. Bora? Vá. E tu vais ficar aqui? Eu percebo. O pessoal anda até a chatear o boé, não anda? Eu só queria que soubesses que eu não acho nada bem o que te andam a fazer. Acho muito mal mesmo. Pronto? Era só isso que eu queria dizer. Agora peço-vos que mantenham silêncio e que por tudo dê o mínimo possível a prestação dos nossos coelhos, ok? O que é isso que acaba acabado a uma e tudo? Não sei das costas. Não sei aí nada. Não precisa. Esta mina está a espolhar para ela. Então, alguém sofreu? Não, não. Então, 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 Fábio. Não chego. Muito bem, calhou-me o André. Adoro dançar e dar bolinhos com uma borboleta. Odeio carne, tenho sangue, sou horrível. Ui, ui. E comprar tampões. Deve estar a gozar. Aí nasce onde eu sou uma miúda ou caraças, pá. Olá. Eu sou a Rita. Rita Moreira. E sou a número um desta escola. E se não sou você? Alguém tem os trocos? Me empreste? Eu quero que me amacenaste. Não tenho dinheiro. Nem para o autocompo. Não tenho que ir para a porta do Luiz Seu Felipe. Ah. E o meu nome é Jesus. Olá. Eu sou o João Pedro. O que é que eu vos posso dizer sobre mim, ora bem? Eu sou o maior. Sou irresistível. As miúdas ficam encantadas com o meu chá. Não sei, mas se assim nem sou o maior. Mas eu estou a marimbar-me para isso tudo. Eu na verdade só queria ter uma vida normal. Ter uns pais normais. Poder chegar a casa e falar com eles. Passar um serão com eles a ver televisão, pelo menos. Mas não posso. Mas não posso. A cidade é demasiado grande para uma pessoa boazinha como eu. Eu não estou nada preparada para este mundo. Eu sinto que vou ser engolida por Lisboa a qualquer instante. Atropelada numa passadeira. Asfixiada por um tubo de escape. Assaltada por um arrumador de carros. Sei lá. Confundida com uma imigrante de leste. Ai. Mas as saudades que eu tenho de ver as cabrinhas a saltar de pedra em pedra. Adoro hip-hop e treino sempre que posso. Ai, eu danço. Eu oro que eu respiro. Tento cuidar da minha voz como um jardineiro que cuida das suas flores. Olá, querida voz. Sou bom amigo. Gosto de estar com os meus amigos e fazer-lhes tudo sem receber nada em troca. Eu sou a Margarida e até hoje vivi no mundo que não as escolhi. Mas tive força para lutar pelo meu sonho. Só que nem realidade eu não sei o que é que se passa no resto do mundo. No fundo, no fundo sou uma menina rica e minha irmã. Simara, Simara. Pode chegar aqui, se for a favor. Só para dizer que gostei muito de ver dançar hoje e improvisaste-te muito bem. Sério? Sério. Fizeste passos muito criativos. Tu não queres aparecer lá no ginásio e treinar com o meu pessoal? Eu acho que isso é bom para ti. O que é que tu achas? Eu acho brutal. Quando é que eu posso ir? O ensaio é daqui a dois dias. Ok, eu vou. Então. Então está com o Inácio. Ok. Pois é. Eu confesso que estava à espera de mais de alguns desempenhos. Houve interpretações onde se notou claramente uma conotação pessoal e não era essa a ideia. Professora, não era suposto de sermos a pessoa? Exatamente. Dizeste muito bem, Fábio. Ser a pessoa, não julgá-la. Existe uma grande diferença entre uma caricatura e um retrato. Um ator nunca deve deixar transparecer aquilo que sente pelo seu personagem. Deve ser esse personagem. Mais nada. Porque se vocês não conseguirem investir a pele no vosso personagem, o vosso público não a vai entender nem vai acreditar nela. Para alguns de vocês ainda há um longo caminho a percorrer. Oh, senhora, desculpe, mas eu acho que está a ser injusta. Eu, por exemplo, isso aí é imenso em casa. Mas se calhar devias ter ensaiado mais, Rita. Porque foste a que esteve mais longe daquilo que se pediu. Aliás, fizeste tudo por fora. Olha, eu não reconheci praticamente nada, à exceção do boné. Não reconheci praticamente nada à lida que fizeste dos dois. Outra lição que podem tirar aqui é que quem não sabe ouvir críticas não vai adolir. O que é que tu estás a fazer? Estou vindo a alguns colores. É que eu preciso ganhar. O meu pai foi despedido. Ei, isso é boa e grave? Sim, isso eu já sei. Digo-te, o Ivo acha que estás a fazer uma cena muito bacana. Se quiseres, o Ivo pode ajudar-te. Ai, para de falar na terceira pessoa. Olha, se tudo isso já não falam assim. Ok. Se quiseres, podemos ir jogar a bola. Não, tenho que vender mais alguns colores. Ok, então eu faço de companhia. Isso é que são aulas. Está puto. Maldaste? Não, tive furo. Se o teu Ricardo faltou. Espetáculo. Mas porquê? O gajo está doente. Isso quer dizer que também vamos ter furo? Vocês não saberão de nada. Não, não faço a mínima se eu venho. Não, desculpa. Ele representou-me como se eu fosse uma miúda animada. Uma miúda de parvinha que não sabe nada da vida. Margarida, tu tens de perceber que ele está a explorar de uma realidade diferente da tua. É normal. Mas eu não estava à espera que ele me visse dessa maneira. Esquei triste. Também não é caso para trás. Também foi o seu exercício normal.